Estamos aqui hoje no Desastre Natural 2! Sim! Já vai deixando o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Certamente que sim! Vai começar, já voltamos no mapa que vai ser o mapa que vai começar os desastres Sim! Eu sou um mestre nesse jogo, pra quem não sabe Eu também! E agora vai começar, vai começar mudando o mapa A gente tá na mesma classe O bagunceiro está na classe D e eu estou na classe D também Classe D é boa ou é ruim? É boa até! É boa? Agora aqui que vai começar o mapa, tem mais um minuto aqui Sim! Será que eu consigo subir mais? Não tem nada pra subir, eu queria subir Eu também! Quero subir! É mesmo, é? Não sei como, mas tem uma plataforma ali em cima que tem um player ali em cima Então, será que ele comprou um mola do pulo maior? Não sei! Porque a minha mola do pulo só vai até aqui Não consigo ir mais É Ah, olha tem um player Você não tá vendo ele pulando ali, não? Não! Não tô vendo Eu tô te trolando Ah, sem graça Vou subir aqui no shopping Não dá Ah, mas que coisa! Não dá pra fazer nada! É, não dá pra subir no shopping, só dá pra subir nas coisas legais Então, cinco segundos, vai começar Opa! Vai começar o duelo, desastres naturais Zona verde Zona verde Zona verde, eu não sei o que é Não sei o que é Olha lá, negócio verde, passou O que que é isso? Não sei Tirou vida, tá tirando vida! Eu vou morrer! Eu tô comendo Morri Morri também Todo mundo morreu Todo mundo morreu Zona verde, que é verde em inglês Não entendi nada Só sei que eu morri Eu também morri Nova rodada Vamos lá Perigo, perigo, perigo! O que que é perigo? O que que tem aqui? Não sei Tá escrito perigo O que que tem aqui tão perigoso aqui? Vocês estão vendo um cristal ali? Não sei, não sei Ah, agora eu vi o cristal Olha lá Óleo, óleo Tem que ficar Vai derramar óleo Sai, 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 sai Nossa, apareceu alguns lugares pra nós subir Olha lá, barril de óleo Ai, eu caí Explodiu? Não Olha lá o tambor de óleo É Explodiu alguma coisa ali O que que foi isso? Não sei Olha lá, o mapa tá enchendo de óleo Vou ficar aqui que é o lugar mais alto que eu consigo chegar Olha aqui onde eu tô Aonde? Eu tô Eu subi nessa plataforma aí, ó, gente Ah, tá Só que é uma mais alta que essa Ah, eu Eu sobrevivi Ufa, eu também Nossa, foi por pouco No último minuto Tô saindo da classe D Tá saindo da classe D? Sim, pelo jeito você tá só no início de sair da classe D Tem que começar Aí vai pra classe A É Hum, garotinho Gigante, zumbi gigante Ai, me saiu em conta Nossa senhora Eu vou usar o meu canhão para derrotar o zumbi gigante Eu vou usar minhas canelas pra fugir dele Toma, bolinha de Nossa, ele caiu Nossa, caiu de ponta cabeça Vai te pegar, vai te pegar Não vai não Toma, zumbizinho Eu vou usar meu canhão contra ele Eu tenho um canhão que eu comprei no jogo aqui também Eu também tenho Ah, socorro Vai te pegar, vai te pegar Eu tô preso Acertei quase a bunda dele ali Eu tô pelas costas dele, ele não tá nem me vendo O que ele tá fazendo? Sobrevivemos Eu sobrevivi no chão, sabia? Eu também Atirei muito nele Eu, 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 eu Sabe por que eu sobrevivi no chão? Não Eu sobrevivi no chão, sabe por que? Não Eu sobrevivi no chão porque eu? Não Porque eu? É O zumbi tava destruindo a plataforma que eu tava em cima Bomba Bomba X Bomba Quem morreu, quem morreu? Eu Você já morreu? Já Eu tô vivão aqui Será que ela vai aparecer de novo? Não sei Ai meu Deus Ai Morreu Apareceu E morreu Apareceu de novo e eu fui Mas eu morri primeiro Que droga Eu não vou ganhar moedinhas Mas sim Ah, eu queria ganhar 200 moedinhas Retur Não, você não vai ganhar 200 Que droga Não gostei, não gostei dessa rodada Eu queria ganhar 500 Ganhei 22 moedas Eu também E você ganhou 22 moedas Eu também E eu ganhei 300 de XP pra sair da classe D Mas você tem que saber que eu sou o mestre nesse jogo Depois da classe D, é a classe E Eu acho que é a classe C É a E Poliex Que que é isso? Cuidado com as bombas Ah Tem bomba aqui Tô preso Se manda, tem bomba caindo do céu Você viu ali embaixo que tava escrito Cuidado com as bombas Eu vi Vou catar um diamante aqui Cata aí Tem nada que fazer Cadê as bombas? Não sei Não tem nenhuma bomba perto de mim Olha aí a bomba aí, ó Rolando Perto de mim não tem nada Também não Aqui não tem Só viu uma Tô tranquilão aqui, ó Pegar mais um diamantinho Surpise Facinho essa, hein É, ganhamos Acho que não ganhou moedas A gente já ganhou XP Ganhei 130 moedas, ó Eu tenho quase 17 mil moedas E agora qual será o próximo desafio? Eu tenho 200 mil moedas Quantas? 11 mil moedas 11 mil já? É Tá riquinho, hein? Você tem 2 mil moedas É É o cachorro Cachorro? Cachorro fofinho Fofinho, mas é malvado Ele é fofinho, mas ele tá matando todo mundo Sim, ele tá fora Ele tá virando pra mim, socorro Tô atirando nele, tô atirando nele Eu morri Vai pra lá, seu pulguento É o dois pound Tá chegando, pulguento? Sai daqui É o pulguento Eu não quero pegar pulga Ele matou eu com tantas pulgas Morreu, morreu? Eu acho que sim Sobreviveu o pulguento Uhul Uhul Ganhei mais pontos Realtor mais pontos De XP Tô quase chegando A classe C 2 mil moedas E 499 O que? 2 mil moedas E 499 2 mil moedas 2 mil 449 Moedas Ah tá Opa Não tem graça Noob murder O que é isso? Não sei Noob murder Eu comprei uma katana Não entendi nada Não tô vendo nada Aqui os noobs Nossa senhora Tá cheio de noobs Eu vou matar todos eles Ai, eles são fortes Peraí, peraí Peraí que agora eu tô com medo Tô com medo Só os canhão mata eles Tô com medo Toma a katana Ai Quem me acertou? Não foi eu Ah Eu perdi de novo Eu sobrevisei Ganhei bastante moedas Olha lá Novo mapa Eu não votei Casa Base Base lunar Vou votar na base lunar Eu tirei meu colar E meu rato Do meu Sua skin? É Tô te vendo O que que você ficou agora? Eu fiquei bonitão Ai gatão Ficou gatão Sim, eu coloquei Um óculos Vamos mais essa rodada Vamos Então vamos Vamos tá mudando o mapa Temos que aguardar mudar o mapa Sim Eu vou aproveitar Arthur E vou na loja Na loja? Vamos ver se tem alguma coisa bacana pra mim comprar lá Eu já comprei Eu comprei uma katana Que ela me dá velocidade Quando eu fico atacando ela Ela me dá velocidade Tem um minuto ainda Tem que tirar a arma da mão Seu burro Senão você não compra O que que tem aqui? Temos armas Essa mola aqui é da velocidade? Não 540 moedas É da velocidade Peguei Vou pegar uma bloxicola Beleza E estrelas ninja Estrelas ninja? Estrela ninja só pode ser A É C Não é A É A A C é verdade Esse é o tal do mula Posso ser Então eu não posso comprar Nem eu vou comprar um alimento né Olha aqui agora ó Ó Tô rapidinho Pra fugir dos vilões do jogo Você pode sair rápido E eu posso pular alto Também posso pular alto Eu também Cake Não sei o que é isso hein É Tava uma foto de um bolo E é um bolo Cuidado com o fim do mapa Tá escrito É bolo É um bolo gigante São bolos vivos Mamãe Ele tá atrás de mim Socorro Tem um bolo gigante Atrás de mim Que viagem é essa véi Eu vou tomar Coca-Cola Ai 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 Acabou minha vida Sai daqui Enquanto tem um monte de bolo Eu tô tomando Bloxicola Pelo menos eu ia comer a cereja É Não deu tempo Droga Sobrevivi Perdi Sou mestre Droga Viu Isso aqui é uma escada Eu quero subir É uma escada Ela tá na sua cabeça Ela não sobe aqui Ela vai entrar dentro da casa Pelo jeito Mas ela não sobe aqui Vou dar um tiro nela Tó Tó batata Outro Tó Tô acertando a batata Eu vou descer aqui Só pra dar um tiro Na batata Ela tá do seu lado Olha onde ela tá aí Sobrevivi Quase que ela te pega Batata quente Sim Ela destruiu bem a casa aqui Eu gastei Eu tava com 600 moedas E agora eu já tô com mil Tô com 16 mil moedas 16 mil? 16 mil moedas Tô muito rico nesse jogo É mesmo Opa Mistério Mistério Desastre misterioso Eu não Ai É lava Eu ia falar que eu não gosto Mas já morri Então não vai adiantar nada Tô me dando mal nessa hein O chão O chão ele vai ficar no laranja Eu sobrevivi É eu ganhei 17 moedinhas só Nossa Eu ganhei 5 mil moedas Ô louco Não Sério? Não E 5 mil XP Não Sério? Para Olha aqui Isso é classe D igual eu É mas olha aqui no meio No meio a tela Não Não tem nada a ver com o que você tá falando não Você tá perdido 6 mil moedas Tome cobertura Nossa Então vou entrar dentro da casa Então Não sei se é pra tomar cobertura aqui dentro É porque tem uma casa aqui que faz sentido Que isso? O que que é? Tem um troço aqui na Uma bola de sei lá o que É Eu acho que é uma teia Teia de aranha? Não é O que que é? Eu não entendi o que é que lá não Olha lá ele vai embora lá Bombril não é? Bombril? É É pode ser parece Parece bombril É verdade Quer dizer Às vezes não Sobrevivir Eu também ganhei 200 moedas e 200 XP Uhul Eu sou o mestre dentro de jogo Eu tô falando Eu ganhei pontos procedidos em você Também Vou lá em cima da casa Eu tô aqui dentro da casa Cinco segundos apenas Cinco segundos apenas Três segundos Sobe 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 Murderers Murders Eu acho que são assassinos Aonde tá os murders? Não sei Aonde estão os murders? Eu não sei Eu quero atirar neles Eu também Opa Olha lá Será que eles estão vindo dali? Não sei Não tô entendendo Não vi murder nenhum aqui ainda Nem eu Será que é aquele ali que tá brilhando ali? Não sei Aí É ele É ele aquele lá? É Certeza? Mas ele jogou Ah, eu não sei Não entendi nada Não apareceu nada aqui Ele era um player O importante é que eu sobrevivi Eu também Uhul Garotinho Eu ganhei 900 XP Mais uma vitória do bagunça Eu tô chegando no C Tô chegando no C Não Tem que esperar o bagunça Não A hora que você estiver dormindo Eu vou jogar Não Você também vai estar dormindo? Ah, é? Pra quem não sabe É O bagunceiro dorme de dia E você dorme de noite É Mas é a hora que tem que dormir, né? Tem que dormir de noite Não de dia Ah, eu descanso de vez em quando Ah, mas eu também dormo de dia Ah, então Por que você foi falando de mim? Às vezes, né? Ó, tem alguém atirando na gente A gente tá falando besteira aqui É E tamo tomando tiro Eu não sei o que tá acontecendo Eu não tô mentindo em nenhum Até agora Mas tem alguém atirando Não sei quem era Survival Subi na cabeça de um nube aqui Nubinho Beleza, tô chegando Tô chegando no C Não Eu já tô no finalzinho Espera eu Eu tenho já mil Próximo desastre Cinco segundos Quatro, três, dois, um Tenho sete mil moedas Neon blaster Não tenho nem ideia do que seja isso Eu acho que seja um leão Neon, não é leão Eu sei Nossa Parece um Kamehameha Pula bagunça Pula bagunça Galera Galera Quem gostou Se for desastre natural Aqui do mundo do Roblox Desastre natural 2 Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau